Bota, 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 b Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo Vou de quatro no caralho, eu por cima e tu por baixo O TBT que ele quer, claro que pode ser postado Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Eu de quatro, lá no quarto, tomando tapão no rabo Claro que vai ter TBT, quem disse que não pode ser postado? Tal do, tal do TBT, das bucetá de mel Hoje você fode com a tropa da estucabel Tal do TBT, das bucetá de mel Hoje você fode com a tropa da estucabel Ninguém me forçou, ninguém me forçou Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza